Sou eu e as meninas do Izone em Zero Attitude, com participação do P.E. 2.1, propaganda da Pepsi aqui, tá? Se você gosta de Coca-Cola, desculpa. Isso é muita propaganda da Pepsi. O Pepsi, patrocinam nós aí, por favor. Patrocina nós, Pepsi, por favor, tá? Patrocina nós, Pepsi. Música Vocês estão percebendo O barulho da latinha abrindo Usado no instrumental Eles estão usando o barulho De você abrir a lata ou abrir a garrafa Como parte do instrumental Da música, velho Eu sei, Neji Que outras músicas fazem isso Mas eu acho engraçado como eles deixam Bem claro isso no instrumental Justamente por ser propaganda da bebida Entendeu? Então, eu percebi que na letra Tá falando, tipo, I'm gonna shake it off Eu vou, tipo, sacudir Não sacode uma lata de refrigerante Porque na hora que você abrir Vai ser um estouro, tá? A letra da música falando I'm gonna shake it off Não, não sacode Vai dar merda Ai, ai, eu não resisti Não faça isso, por favor Tem que ver a letra toda Pra saber se é sobre sacudir latinha mesmo Não Provavelmente não é sobre sacudir latinha Só que, pô Eu não vou perder a oportunidade De fazer uma piada ruim Tem três anos e meio Basicamente que eu faço live E eu faço pelo menos Uma piada ruim por dia Se eu vejo a oportunidade De fazer a piada Eu vou fazer Simples Brother, mas enfim, gente A música é legal Só que particularmente Eu gostei muito Da parte do P.E.T.1 Provavelmente foi a minha parte Favorita da música toda Se for Se estiver no Spotify Vou até pensar em colocar Na minha playlist E ver Eu não vou mentir não Mas enfim Até a próxima E foi E foi E foi